Boa tarde, galerinha do YouTube! Hoje vamos fazer canjiquinha da sombrais. Canjiquinha, coral, vai aí de cada cidade, como se chama. Aqui de uma pessoa se chama canjiquinha. Eu vou precisar de um pacote de canjiquinha sombrais, de 400 gramas. 1 litro e 400 gramas de leite e tá aqui, ó. Já tá no fogo, tô aqui mexendo. Quem aí que gosta de canjiquinha, comenta. E quem não gosta também comenta, né? Pra gente saber do gosto de cada um. E aí a gente vai interagindo nos comentários. Aqui a gente deixa cozinhar por 14 minutos, como tá aqui na embalagem. Ó, aqui ó. Coloque o conteúdo da embalagem, 400 gramas, em cada... Desculpa, em 10 xícaras de chá de leite frio, que é 1 litro e 400. E o pacotinho da canjiquinha, né? E vai misturando bem até em fogo médio, até ferver. Após me levantar a fervura, cozinhe em fogo brando por 12 minutos, mexendo sempre. Alugurando aqui o fogão, né? E meu irmão me deu. O negócio tava feio pra tá fazendo as receitinhas e colocar no canal. Principalmente receitas que vai ao forno. Meu forno não tava mais servindo pra nada. Eu não tava podendo comprar outro. Aí meu irmão veio e me deu um. Que nozinho. Agora eu vou poder fazer minhas receitinhas. Forno bom. Aqui eu guardo as minhas panelas, minhas formas. Como tá, já. Isso com a canelinha em pó, nem é a mesma coisa que achar. E um cafezinho bem quente. Vamos colocar fogo baixo. Esse fogo é daquela boca grande, sabe? Então, pra não queimar. Deixa aqui cozinhando. Rende aproximadamente 29 poções. 28,5. 29 poções. Coloca a canela em pó. E sirva, né? Eu vou colocar nos recipientes. Coloca a canela em pó. Vou deixar esfriar. Será que tá muito quente. Depois de cozida. E vou colocar nos recipientes. Nos pratos. Deixar esfriar. E depois eu vou colocar na geladeira. Depois de frio. Fica lá, mamãe. Na medida que vai cozinhando Ele vai engrossando Isso é muito bom Estou contando os minutos e os segundos Que chega em São João Para a gente fazer Para a gente fazer do milho Do milho em si Fica aqui Vitória Do milho em si Aqui a gente faz Dar com as riquinhas sombradas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cozinhar até chegar aos 14 minutos. Fica aqui, filha. Vamos lá. 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 Ficar por dentro de tudo. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.